Eu comecei a ser professor de inglês quando morava aqui, nesta fazenda. Minha família é binacional. Meus pais são americanos e têm cidadania brasileira também. Eu falava, ainda falo quatro idiomas e morei em diferentes países. Eu sempre gostei de ensino, inclusive quando eu me formei da faculdade nos Estados Unidos, a minha ideia era ser professor. Então eu comecei como professor particular de inglês, mas sempre com a visão de constituir um instituto de idiomas. Eu comecei de uma forma embrionária, digamos, desse sonho, em Cocalzinho. E cheguei a ter dois ou três grupos de dez, doze alunos aqui em Cocalzinho por um período. Mas eu percebia que o futuro dessa visão, dessa empresa que eu queria montar, era em Brasília. Então no final de 2002, eu comecei a dar aulas particulares. Em janeiro de 2003, contratei a primeira professora para o Natural English, que foi a Dorothy. Então em 2003, eu disse ao Victor, sim, eu gostaria de trabalhar aqui no Natural English. Então a escola acabou de começar, acabou de abrir. Então eu tenho isso como marco de quando iniciou a empresa. No mesmo ano, contratei a Cristina, Doutro. A minha história com o Natural English é quase que uma história de amor, é uma coisa linda. Eu amo o Natural English. A escola estava oferecendo uma metodologia que era natural. Então quando eu comecei aqui, havia dois cursos. A escola estava apenas no início, eu acho que foi a segunda ano, quando eu comecei. O acréscimo de outros cursos, como o Espanhol Natural e o Francês Naturel, se converte em o Instituto Natural Language. Eu estava procurando uma escola, um professor de inglês, que achasse assim, que pudesse realmente me ensinar inglês, né? E me senti assim, eu senti muita confiança na conversa com o Victor. Nós tivemos alguns professores, que foram chave na evolução do curso de espanhol, que foi a Estela. Depois teve a Macarena. No caso do francês, tivemos uma pessoa que foi muito importante, que foi o Samir Hatabi, que foi o nosso primeiro professor de francês, um excelente professor. Ele durante um ano exerceu também a gestão, a gerência da empresa. Mas seu marco foi muito importante no desenvolvimento do francês naturel, não só como o primeiro professor, mas como uma pessoa que adotou muito bem o nosso método. Eu conheci o Victor, né? A gente fez o primeiro contato, uma primeira entrevista. E foi assim que eu comecei dando aulas de francês. Foi o primeiro professor de francês do Francês Naturel. Então, foi muito propício que na saída do Samir, em 2007, passou um período curto. E finalmente a Jill Herring, que como eu disse, foi a terceira professora do natural e uma professora excelente, muito atuante e que sempre me ajudou. Ela finalmente chegou no momento em que ela se interessou por assumir a direção do instituto. Começou de 2011, ela já começou a me falar do projeto de fazer um livro em francês, igual já tinha em inglês, para os iniciantes. Em 2004, 2003, 2004, eu fiz a primeira versão do nosso livro para iniciantes, o Natural English Basic One Coursebook. I've been working on revision and game development of the Basic One book. The book comes with two CDs that cover the vocabulary and example sentences for each lesson. There were five staff people who participated from different regions. So there were different accents, male and female voices. Então, a Sofia, ao fazer essa revisão do livro, ela também fez a revisão dos jogos, melhorou. There's a bingo game. This works the vocabulary and a grammatical structure at the same time. Bingo! Eu trabalhava na 212 Norte, que é bem perto daqui, como doméstica. E eu sempre quis fazer inglês. Sempre foi uma vontade, um sonho, um desejo de fazer inglês. Aí eu comecei. A professora Sonny foi minha professora por um ano e meio. Eli Zetsch was a student here at Natural English. She came to the school not speaking one word of English. Fazia faxina no sábado e na secretaria, trabalhando na secretaria de sete às dez da noite, todos os dias. Sabia que era talvez a única oportunidade da minha vida de realmente fazer algo que eu queria fazer, que era mudar e realmente trabalhar nessa área. Aí eu peguei vinho, larguei outro emprego e comecei a trabalhar aqui. She was very eager to learn another language, to start a new chapter in her life. I don't think anybody could forget about Elisette, actually. It's amazing how she can speak English today. Elisette foi aluna nossa, foi secretária, depois foi coordenadora das secretárias e com a saída da Jill, ela assumiu a gerência da empresa. Nós sempre fomos conhecidos principalmente por dois aspectos que diferenciam do Natural Language Institute de outros cursos de idiomas. Um, professores nativos e de ótimo nível. Natural English é um mix de cultura, né? Que tá aqui no Natural English é a mesma coisa de você tá num pedacinho de vários países do mundo. porque você tanto convive com esses professores como ouvem várias línguas, vários idiomas e vários sotaques também. Mesmo que seja do mesmo país, tem vários sotaques diferentes. E dois, as nossas mini-imersões. No começo, né, no Natural English, a gente tinha o, tipo, o English Day. Aí era o dia que a gente conversava em inglês, a gente rezava. Que são eventos sociais em que a língua falada é exclusivamente o inglês ou o francês ou o espanhol, dependendo do caso. Nós tivemos uma experiência boa, né? Que nós fomos até a fazenda, né? Mais um calcauzinho. E passamos um fim de semana. E foi bom porque você tinha... Era um movimento, assim, de você tá falando inglês e combinado com alguns esportes ditos radicais, né? Eu me recordo do rapel, numa cachoeira, sabe? Foram dois dias intensos, né, de treinamento de inglês. Duas vezes nós alugamos um barco e fizemos um passeio no Lago Paranuá. Isso foi uma imersão, apesar de uma mini-imersão, porque durou só algumas horas, mas imersão perfeita porque você não tem a possibilidade de chegar ao português ali naquele barco. Todo mundo está preparado pra falar, até o capitão do barco falava inglês, né? E como ele se comunicava com os alunos. O nosso método é um método comunicativo. Ele aborda o idioma desde os quatro aspectos mais importantes, que são a leitura, a compreensão auditiva, a fala e a escrita. A questão mais importante de todas é o entusiasmo, a motivação do aluno. Então a gente procura trabalhar isso muito, e a relação que nós criamos entre professor e aluno é uma relação geralmente de amizade, de cordialidade, de respeito, de criatividade e de customização, individualização das aulas pra aquele aluno. Então isso já é um fator forte de motivação. Nossa, mas era uma família. Pra mim foi uma experiência, fazia parte da minha vida, assim, fantástica. Então o curso realmente eu amava, e amo o curso. E hoje eu sinto orgulho de poder falar inglês fluentemente. Quando eu comecei, o meu primeiro contato com o método foi com os cursos de português. Eu fiquei super impressionada com o método. Desde o início ele falava, não, eu quero um método inglês diferente, que a gente possa, de uma forma natural, treinar o inglês. Esse é o objetivo nosso, do Natural English, com os nossos alunos. Fazer com que eles saiam daqui e consigam falar. O método aqui, no Natural English, é impossível encontrar em outra escola. Eu encontrei que os alunos que progressam em um ritmo muito rápido, geralmente fazem cada parte do trabalho. O melhor dever de casa que existe para a aprendizagem de um idioma estrangeiro, é assistir um filme sem legenda. É ler um romance. É aprender a letra de uma música que você goste naquele idioma. E ficar cantando aquela música. Quem tem fruta de passão? Eu! Fruta de passão! Eu! 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 Então, finalmente nós montamos, por volta de 2009, 2010, o curso Natural Kids. Nós montamos uma sala muito bonitinha, muito segura, muito aconchegante, para crianças de 3 a 8 anos de idade. Nós desenvolvemos um método específico. 100% dos nossos alunos que fez o curso com o objetivo de atingir uma determinada nota numa prova diagnóstica internacional, obteve o resultado desejado. e, portanto, conseguiram fazer um programa de doutorado, de mestrado no exterior. Os alunos todos estavam muito difíceis. Então, um pode estar tomando um exame, ou precisar do exame TOEFL, ou do exame Cambridge. A parte do inglês, tive muito sucesso, fui aprovado com a nota necessária para passar e para entrar em praticamente qualquer universidade lá na Inglaterra. Na minha opinião, mas não tanto na minha opinião, eu recebi um monte de feedback positivo, porque, número um, eles se sentaram mais confiáveis quando estavam viajando. O método foi tão bom que eu resolvi aprender uma nova língua. Então, realmente, eu comecei do básico, né? Então, eu estou já há mais ou menos três meses aqui na escola, com o Guion, fazendo curso de francês. Eu já tive até uma experiência, né, em Paris, com essa três meses, esses pequenos três meses aqui na escola. Então, realmente, um diferencial muito grande. Os alunos voltaram para mim e disseram, sim, eu consegui fazer isso, eu me senti mais confiável. Eu estou muito obrigada e agradecida por tudo isso, por tudo que a escola me deu e minha família. Natural English, e os alunos, e os professores, todos, parabéns e felicidade. Eu estou muito orgulhosa de estar aqui nesse vídeo, e desejo a todos vocês um bom dia. Sucesso! Victor, você é o melhor! Obrigado, Victor. Obrigado, Natural Language. E boa chance para o futuro, porque é um lugar que tem muito potencial, e ao qual eu acredito no mais profundo do coração. ver o Instituto do Languages hoje, é incrível. Eu desejo eles o melhor de sorte, e eu não acho que eles precisam muito de sorte, porque se isso é como é agora, depois de dez anos, e depois de mais dez anos, eles só podem levar esse todo bloco. Chamei os parabéns para o Natural English, dez anos. Para mim foi uma honra de ter participado da trajetória dessa escola. ALROPA Legenda Adriana Zanotto